E já dá o seu pitaco também na nossa enquete. Qual competição deve ser priorizada? Copa do Brasil. Primeiro que vale bem mais do que a Sul-Americana. Tem gente que acha que o mundo é só jogar War, conquistar o mundo, Dudinca, Vladivostok, tudo colônio. A Copa do Brasil vale mais do que a Sul-Americana. Tem um apelo maior, vale mais. E o Corinthians já está na semifinal. E a semifinal é contra um grande rival local. Então, é um clube que o Corinthians é o atual vice-campeão. Eu acho que o Corinthians, no brasileiro, concordo quando o Bodão diz que o mais importante é não cair. Eu concordo muito com isso. Eu só acho que, faltando um turno e meio, um turno e um pouquinho pra jogar, o Corinthians precisar ficar em décimo sexto, dá pra nessa dividida de dois jogos da Copa do Brasil focar mais na Copa do Brasil. E eu acho que o Luxemburgo acerta na Sul-Americana a botar o time em reserva, tentar ganhar com reserva como tentou e aí achar jogadores. Foi aí que achou o Moscardo, foi aí que quem se destaca. O Felipe foi bem, o Wesley foi bem, subiu no time de cima. Então, assim, a Sul-Americana a terceira... Estou falando agora, né? Você é eliminado na Copa do Brasil, avança, você vai mudando a rota. Mas hoje, acho que a Copa do Brasil você está a quatro jogos e um título. Um título que salva a temporada e a que vem. O Corinthians não está na próxima Libertadores. O Corinthians não vai chegar via brasileira, é quase impossível. Se vencer a Copa do Brasil, além de ser um título importantíssimo, uma faixa, uma volta olímpica, entra muita grana e você também consegue azeitar as finanças desse ano e já do ano que vem. Porque o Corinthians, se ficar de fora da Copa do Brasil em 2024, vai ser um baque, além de técnico, esportivo, financeiro também, né? Não é fácil ganhar do São Paulo, não vai ser fácil se passar pelo São Paulo, venha quem vier, provavelmente o Flamengo ou o Grêmio, mas eu acho que mata-mata, falta quatro jogos, seria a minha prioridade um. Eu acho que vai ser um jogo bem parelho esse contra o São Paulo, mas estou até recuperando aqui. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians está na 15ª posição, apenas 15 pontos. Isso não é brincadeira. Tudo bem, mas isso é muito pouco, é muito perigoso. A gente sabe conforme o tempo vai passando, Vitão, o quanto a camisa pesa, ao contrário, começa a contribuir, na verdade, para um rebaixamento. Eu não vejo o Corinthians, hoje, com perigo, claro, e real de rebaixamento, mas acho que precisa ligar o alerta. Eu estou mais com o Bodão, acho que o Corinthians tem de priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu sei, é legal ganhar título, vencer de um rival, chegar até uma final de Copa do Brasil, ótimo, mas o Campeonato Brasileiro, claramente, precisa estar em uma situação mais tranquila. Um pouco você está com o Bodão, um pouco você está sendo cínica, querendo tirar meu time contra o seu... Ah, tá bom. Um pouco você está falando em causa de ação. Um pouco em causa de ação. Não sei, eu conheço a Gabi. Só para colocar bem o que eu, como eu penso, a Copa do Brasil não tem jeito, o Corinthians vai com tudo. Está aí, está na boca. Dois jogos contra o São Paulo, você vai fazer o quê? uma rivalidade tremenda, jogos super importantes. Vai com tudo que tem na mão. Não tem... Está aqui na... É matar ou morrer. Então, vai por toda a sua força, todo o seu foco. É inevitável. Não tem jeito. Se for para uma final, então, também não tem jeito. Muito legal. Tem que ser assim. Vai ser assim. Não há a menor dúvida que vai ser assim. O Corinthians não conseguirá. Ah, não. Vou poupar alguém numa semifinal de Copa do Brasil. Tirar a cabeça daqui para pensar no brasileiro. Isso não acontece. Mas como preocupação geral, a minha colocação é que como preocupação geral me preocupa mais a questão do rebaixamento. Que o Corinthians deu uma demonstração em dez jogos aí do primeiro turno das mais horríveis que eu vi na história do Corinthians. Horríveis. Porque o Corinthians não conseguia apanhar jogo e não conseguiu passar do meio campo. O Corinthians conseguia atacar. jogou com o Bragantino e o Itaquera. O Corinthians não passava do meio campo. Não conseguia atacar. Vários jogos fora de casa o Corinthians conseguia atacar. Sabe o que é isso? Eu nunca vi um time tão ruim assim no Corinthians. Olha que eu já vi um time ruim, hein? No Corinthians. Mas assim foi um susto muito grande. Começa a sair um pouco. Mas ainda acho preocupante. E aí ae ae